olá meus queridos amigos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal como muita gente já sabe este canal é um canal de dicas de informações diversão tutoriais e muito mais então hoje eu tenho uma dica bem legal para dar pra vocês muita gente deve estar procurando aí um suporte para câmeras para filmar estradas rodovias muita gente está procurando um suporte bom acessível que serve compatível com vários tipos de câmeras resistente e com preço bom então eu achei esse suporte tá eu vou dizer onde que eu achei suporte vou deixar no link da descrição desse vídeo o nome do suporte e onde encontrei esse suporte bem legal e vou fazer um teste agora pra vocês então vem comigo vamos lá que eu vou mostrar olha só pessoal aí está é o dji osmo triplo montar base de ventosa para osmo série cardam render held self varas nome complicado né gente bom mas esse é o nome que está lá na descrição no aliexpress deste produto magnífico que eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona como que ele suporta o peso das câmeras para você filmar estradas rodovias e muito mais então eu vou mostrar rapidamente eu vou colocar aqui dois tipos de câmeras nesse suporte pra vocês têm uma idéia de como funciona vamos lá então gente aqui está o suporte ele tem três ventosas está muito legal aqui estão as presilhas na qual prende ó se coloca no carro e você baixa ele fica preso você baixa as três e fica preso eu vou mostrar isso na prática para vocês mas antes você deve limpar a superfície com um pano macio limpe bem a superfície aí você vai colocar bem aqui no meio lembrando que tem que levantar a presilha assim ó mais ou menos aqui coloca primeiro um aperta trava coloca o outro aperta e trava aí você nota se tá bem resistente você faz assim para ver se está bem preso mesmo para não correr o risco está bem presa não vai soltar então agora eu vou colocar duas câmeras aqui para testar para mostrar para vocês tá então vem vamos lá então pessoal primeiramente eu vou colocar uma gopro aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui é bem de pertinho para vocês dar uma olhada ó deixa eu deixar aqui aberto né aí eu vou rodando rodando aqui ó até encaixar a câmera no suporte ó aqui ó aí eu travo aqui pronto ó ó ela tá bem fixa bem presa ó não sai olha que legal gente olha só ficou bem bacana bem presa ali eu posso filmar estrada tranquilo com a minha gopro que esse suporte não vai escapar ele é maravilhoso já testei com várias câmeras e olha só eu vou testar agora já já com a câmera nikon copix que é uma câmera bem maior do que a gopro tá então vamos lá comigo estou aqui agora com a nikon copix p 900 que muita gente já conhece esta gigante aí no mercado olha só nikon copix isso aqui é o zoom tá só estou mostrando para vocês tá que essa câmera ela é mais pesada muito mais que a gopro né gente eu vou mostrar que ela encaixa tá vendo ela tem aqui ó o encaixe certinho para encaixar aqui ó que ela aguenta numa boa tá você vai rosqueando aqui vai rodando ah um outro detalhe pessoal eu coloquei a câmera 360 também deu certo tá ó o encaixe dela ela ficou bem fixa para lá que que eu posso fazer eu posso tirar aqui ó não tem problema posso levantar as alças aqui ó tirar aqui ó tiro uma ventosa tiro outra e tiro outra e posso mudar a posição sem problema nenhum olha só aí aqui aperto aí vou para outra aperto vou para outra aqui aperto e aí pessoal gostaram gostaram deste suporte para câmeras lembrando que serve para outras câmeras também como por exemplo a guia 360 aquela câmera 360 graus sabe também já testei no jimbo o jimbo da zion's motion 4 eu testei no jimbo coloquei o jimbo aqui para filmar a estrada ele suportou bem não caiu não deu problema algum único problema que deu na zion's motion 4 que é um estabilizador para o smartphone que muita gente já conhece que é um jimbo né é que esse jimbo quando você está filmando na estrada que está batendo o vento no jimbo seu celular está lá preso ele roda eu vou fazer um outro vídeo mostrando isso para vocês aqui no canal tá é o vento bate e ele roda ele não não suporta altas velocidades mas eu vou mostrar em outro vídeo para vocês para não dar confusão tá mas em relação ao peso de encaixar direitinho aqui várias câmeras dá certo tá espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal aperte o sino e até o próximo vídeo muito obrigada beijo gente tchau 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 tchau